Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos, então, iniciando mais uma semana de aula e, como vocês viram, as nossas aulas irão continuar à distância agora no mês de julho. Ou seja, o nosso segundo bimestre inteiro ficará, então, com as aulas remotas. Sendo assim, é extremamente importante que vocês acompanhem as nossas aulas e que vocês realizem todas as atividades propostas, porque será através dela que será feita a média de vocês, ok? Então, nós começamos a trabalhar, né, nas últimas aulas, um pouquinho a respeito da parte do núcleo celular e também do material genético, né? Então, nós vimos que a célula eucarionte, que é a célula que compõe, por exemplo, o corpo humano, além de um monte de estruturas, ela tem um núcleo e esse núcleo, então, está guardando o material genético nosso, que seria o DNA. E esse DNA, ele carrega os genes, né, com as nossas características e também é nele ali que acontecem vários processos relacionados ao funcionamento do organismo como um todo, né? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto e nós iremos trabalhar um pouquinho a respeito dos cromossomos, focando nos cromossomos humanos, tá? Porque a quantidade de cromossomos, ela tem variação de uma espécie para outra. Então, a gente vai dar um enfoque aqui nos cromossomos dos seres humanos, ok? Então, a primeira coisa que nós temos é que os cromossomos, eles representam, né, nas células eucariontes, a fita de DNA, lembrando que o DNA é o que está carregando as nossas características, né, os nossos genes, associado a proteínas. Então, imaginem, por exemplo, um carretel de linha. A linha representaria o DNA e o carretel representaria as proteínas. Então, essas proteínas, elas vão servir de suporte para esse DNA se enrolar, ficar organizado ali na célula e formar esses cromossomos, tá ok? As proteínas principais são chamadas de proteínas histonas. Vocês estudam bastante elas no ensino médio, ok? Então, esse DNA vai ficar organizado ali junto com essas proteínas de uma forma juntinha, né, que a gente diz compactado ou condensado, formando os cromossomos. Nós sabemos também, né, que as nossas células, o organismo como um todo é formado por células, elas precisam muitas vezes ser repostas porque elas têm um prazo de vida, né, então elas precisam ser substituídas. Quando a gente faz um corte, quando a gente faz uma cirurgia, muitas dessas células são repostas. E durante o crescimento do corpo humano, também. Então, a gente nasce com o tamanho ali, o bebê, né, e ao longo dos anos ele vai crescendo até atingir a vida adulta. E o número de células vai aumentando. Então, o que que acontece? Esse processo a gente chama de divisão celular. Então, de uma célula vai formar duas, de duas vai formar quatro e assim sucessivamente. A gente ainda vai dar uma estudada sobre os mecanismos de divisão celular. O que que é interessante vocês saberem em relação a isso na aula de hoje? Que durante essa divisão celular, se a gente pegar células e observar elas no microscópio, que é o aparelho que faz a ampliação, durante a divisão celular, a gente consegue observar os cromossomos com uma facilidade. Eles ficam bem nítidos pelo fato de eles estarem muito compactados. Eu coloquei aqui uma imagem de microscopia para vocês verem, tá? Essa coloração puxada para o rosa é um corante que a gente usa na lâmina, né, para ela pegar uma pigmentação e facilitar a visualização. Mas nós conseguimos observar nitidamente aqui, ó, mais escuro, esses cromossomos. E isso acontece justamente pelo fato de eles estarem compactados. Se a gente pegar uma célula que ela não está em divisão celular, a gente não vai conseguir observar, porque como ele vai estar mais aberto, né, mais solto ali no núcleo, mais esparramado, a gente acaba não conseguindo ter essa visualização desses cromossomos. Então, geralmente, eles são estudados muito durante a divisão celular aí, quando as células, elas estão aumentando em quantidade, ok? Continuando aqui, como eu falei, a gente vai dar um enfoque para os cromossomos humanos, porque nós temos uma variação de quantidade entre as espécies, tá? Todos os seres vivos terão esses cromossomos, mas a quantidade vai ser muito, muito variante. Então, não tem como decorar, não tem como a gente ficar estudando um a um, porque são muitas espécies, certo? Então, focando aqui na espécie humana, nós temos, isso vocês precisam saber, que os seres humanos, eles possuem 23 pares de cromossomos, tá? A gente sempre estuda os cromossomos em pares. Cada parzinho vão ter dois cromossomos. Se são 23 pares, nós vamos ter um total de 46 cromossomos na espécie humana. Professor, pode ter variação de quantidade? Sim, pode ter variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Geralmente, um para mais, um para menos, tá? Mas tem exceções. Só que essas variações vão causar problemas muito sérios, síndromes cromossômicas, tá? Então, se a pessoa tiver uma alteração nessa quantidade de 46, ela terá algum tipo de síndrome que não tem cura, né? E essa síndrome, ela pode ser muito grave. Então, esse número, ele não pode, teoricamente, aí variar. Porque variou, deu algum tipo de síndrome, certo? Aqui nós temos os conceitos também, que eu acredito que vocês até então não tenham visto, ou talvez só muito superficialmente, sobre células diploides e células aploides, tá? Parece que é difícil, mas não é. Quando a gente trabalhar com célula diploide, esse di é de 2. Tanto é que eu coloquei aqui, nós falamos que a célula diploide, ela é uma célula 2N. Então, o que que significa que a célula é diploide? Significa que nós temos os cromossomos aos pares. Como eu falei para vocês, um par tem quantos cromossomos? Dois. Por isso que ela vai ser diploide. Então, esses parzinhos, eles vão ter o tamanho semelhante, né? E a mesma sequência de genes. É como se fosse um cromossominho ali espelhado. Nós chamamos esses cromossomos de cromossomos homólogos. Esse ovo é de igual. Então, nós temos ali o parzinho de cromossomos, onde os dois, né, serão bastante semelhantes. E como são dois, então a célula, ela é diploide. Professor, quais são as minhas células diploides? Todas. Com exceção das suas células sexuais, que no caso do homem vai ser o espermatozoide, no caso da mulher vai ser o óvulo. As demais células do corpo, célula da pele, que é célula epitelial, célula das mucosas, tipo mucosa da boca, são todas células 2N, são todas células diploides, certo? Quando a célula for haploide, esse A aqui é de 1. Então, é uma célula N. Então, ela só vai ser formada por um único cromossomo, porque esse A é de 1. Então, nós temos aqui que as células haploides no organismo humano são os gametas, tá? Gametas são as células de reprodução. Como eu falei para vocês, tanto o homem como a mulher produz, as células de reprodução produzam esses gametas. No caso do homem, ele vai possuir, ele irá produzir os espermatozoides. E no caso da mulher, vão ser os óvulos. Então, as células haploides no organismo humano são, respectivamente, espermatozoide e óvulo, no homem e na mulher, certo? As demais células, então, elas serão diploide. Então, eu coloquei aqui um esqueminha só para vocês verem essa questão do 2N, tá? Só para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos um menininho, né? Em laranja. Eu tenho o símbolo aqui do masculino. E como eu falei para vocês, o homem produz espermatozoide. E aqui nós temos uma menininha, né? O símbolo do sexo feminino. E a mulher produz óvulo. O que que acontece? O espermatozoide, a gente viu que ele é um gameta, ele é N. O óvulo, a gente também viu que é um gameta, e que também é N. Matemática aqui. O que que vai acontecer? Vai juntar o N do espermatozoide com o N do óvulo. Isso durante a fecundação, para formar um bebê. Juntou N mais N, nós temos 2Ns. Então, a fecundação, a junção do espermatozoide com o óvulo, né? Nós vamos ter a formação das células que são 2Ns. Então, nós temos 23 cromossomos vindo do espermatozoide, 23 vindo do óvulo. 23 mais 23, 46 cromossomos, ou 23 pares, certo? Por isso que as células sexuais, né? Os gametas, eles são N. Porque o organismo precisa ter como característica o fato das células serem diploides, o fato das células serem 2Ns, depois da fecundação. Ah, professor, pode formar 3N, 4N? Pode. Se isso acontecer, vai dar uma mutação muito grande. Na maioria dos casos, a mulher acaba até tendo um aborto espontâneo, porque não consegue nem gerar a formação do bebê de uma forma correta. Então, é algo muito grave. Sempre vai ser aqui 2Ns, ok? Juntando o N do óvulo com o N do espermatozoide. Agora, nós temos aqui, e isso eu acredito que vocês já tenham visto alguma coisa, o que nós chamamos de cromossomos sexuais. Então, nós vimos que o organismo humano, ele tem 46 cromossomos, esses cromossomos estão divididos em 23 pares, certo? Um desses pares é o par dos cromossomos sexuais. E são esses cromossomos que vão diferenciar os organismos do sexo masculino e do sexo feminino. Para ser homem, vai ter um. Para ser mulher, vai ter outro. Então, quando a gente está trabalhando com cromossomos sexuais femininos ou das mulheres, nós vamos ter dois cromossomos idênticos, chamados de cromossomos X. Então, nós dizemos que a mulher, ela é XX, certo? Quando for homem, vão ser dois cromossomos diferentes. Nós vamos ter um cromossomo X, grandão aqui, ó, bonitão. E nós vamos ter um cromossomo pequenininho, chamado de cromossomo Y. E isso vai fazer, então, com que seja formado um homem. Então, recapitulando, a mulher, ela é XX, ela tem dois cromossomos sexuais idênticos. O homem, ele é XY, ele tem dois cromossomos sexuais diferentes, sendo o Y um cromossomo pequeno. Continuando aqui, ó, eu coloquei, então, a geração das crianças através de um esqueminha, através de um desenho. Então, nós vamos ter o homem aqui, eu sei que é homem porque ele é XY, e nós vamos ter a mulher aqui, XX. Então, a mulher, ela produziu um óvulo X, porque ela é XX, não tem de onde sair o Y, certo? Então, o que que aconteceu? Ela produziu o óvulo X aqui. O homem, nós temos um espermatozoide que é X, e um espermatozoide aqui que ele é Y. Se juntar o espermatozoide X com o óvulo X, nós vamos ter a formação de uma criança do sexo feminino, XX. Se juntar o espermatozoide Y com o óvulo X, nós vamos ter a formação de um indivíduo, né, de um bebê do sexo masculino, XY. Então, para ser mulher, XX. Para ser homem, XY, certo? Continuando aqui, nós temos que esses cromossomos, né, esses 46 cromossomos, ou esses 23 pares, eles são representados, né, por um conjunto de características cromossômicas, com número, tamanho, forma de cada espécie, como se fosse um quadro. A gente chama isso de cariótipo. Então, nesse cariótipo, os cromossomos, eles vão estar organizados, né, em pares, como eu falei, são 23 pares, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua forma, tá? E padrãozinho de bandas, que são essas pigmentações que a gente consegue observar aqui. Então, aqui nós temos par 1, par 2, o par 3, até o par 23. O último par representa o par de cromossomos sexuais. Então, ele não tem número, ele tem as letras. Então, nesse caso, desta imagem que eu coloquei aqui, reparem que ela é XY. Então, nós vamos ter um indivíduo aqui, que eu posso afirmar que ele é do sexo masculino, certo? Então, vai do 1 ao 22, os cromossomos homólogos, né, os cromossomos que são iguais, e o 23 aqui, o par de cromossomos sexuais. XY no homem, XX na mulher. Aqui eu trouxe um pouquinho pra vocês a respeito das alterações cromossômicas que eu tinha comentado em slides anteriores. Então, quando o número, a estrutura dos cromossomos, ele muda. E daí, como eu falei, vai virar uma síndrome cromossômica e eu vou falar com vocês a respeito das três principais. Então, eu coloquei aqui um exemplo só pra vocês verem, né, vai ter o cariótipo, né, do par 1 até o 23. Lembrando que o 23 é o par sexual. Reparem que no parzinho 21, né, que na verdade não é um par, é um trio, nós temos um problema porque ao invés de ter dois cromossomos, nós vamos ter três. Então, nós vamos ter um indivíduo com 47 cromossomos. Isso caracteriza uma síndrome cromossômica. Como eu falei, ela vai gerar algum tipo de doença, tá? E é uma doença que ela não tem cura, porque isso aqui vai estar em todas as células do organismo. Então, a primeira doença que eu coloquei aqui é chamada de síndrome de Klinefelter. Então, nós temos aqui um cromossomo a mais, né, então, ao invés de ser 46, serão 47. E o cromossomo a mais está no cromossomo sexual. Então, o indivíduo que tiver a síndrome de Klinefelter, ele vai ter dois cromossomos X da mulher, né, XX, mais um cromossomo Y do homem, do pai. Então, ele terá um trio de cromossomos sexuais. Ele será XXY. Então, essa síndrome, ela afeta apenas indivíduos do sexo masculino. E nós temos como característica dessa doença, né, dessa síndrome, que os órgãos sexuais, eles ficam pouco desenvolvidos. O indivíduo, ele é infértil. E nós temos os membros inferiores e superiores alongados, tá? Como eu falei, não tem cura pelo fato de ser uma síndrome e afetar todas as células. Outra síndrome é a síndrome de Turner. E nós temos, nesse caso, né, a ausência de um cromossomo. Então, ao invés de ser 46, serão 45. E também está lá no cromossomo sexual. No caso desse indivíduo, ele vai ter apenas um cromossomo sexual, que será o cromossomo X, que vem da mãe. Nós não temos aqui o cromossomo masculino vindo do esfermatozoide, vindo do pai. Então, o indivíduo, ele vai ficar com 45 cromossomos. Serão os 22 pares, mas um cromossomo solto. Nessa doença, nós vamos ter afetando aí pessoas do sexo feminino. Então, na síndrome de Klinefelter, eram pessoas do sexo masculino. Na síndrome de Turner, nós temos as pessoas do sexo feminino. Então, nesse caso, dessa doença, dessa síndrome, as pessoas vão ter uma baixa estatura. Também serão inférteis, né, porque atingem a parte sexual, entre outras características. Ok? E, por fim, eu coloquei a síndrome mais comum, que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar. Ela é bastante comum no mundo inteiro e é uma das síndromes que tem os maiores estudos, né, e os maiores projetos para inserir essas pessoas na sociedade, que seria a síndrome de Dow. Então, nós temos aqui três cromossomos no par 21. Nós temos uma trissomia do 21. Então, reparem que aqui nós temos o cariótipo, né, numerado de 1 a 22 e o parzinho sexual. E nós temos lá no parzinho 21, né, três. Então, aqui, ó, um, dois, três cromossomos. Então, o indivíduo, ele vai ter 47. Um cromossomo a mais no parzinho 21. Essa síndrome, ela afeta tanto homens como mulheres, né, e ela tem algumas características visuais aí bastante nítidas, né. Então, geralmente, os olhos, eles vão ser mais amendoados, o rosto mais arredondado, e nós vamos ter alguns problemas aí, como problemas de cardiopatia, e uma deficiência intelectual de gravidade variável de um indivíduo para outro. Como eu falei, existem vários programas aí que estão inserindo essas pessoas na sociedade, porque elas conseguem, né, mesmo com esse problema intelectual, desenvolver habilidades, talvez com um intervalo de tempo um pouquinho maior, mas tem esse desenvolvimento dessas habilidades. Então, essas pessoas, elas estão sendo inseridas no mercado de trabalho, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. Nós falamos um pouquinho, então, a respeito da parte dos cromossomos. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, né, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, e tirando as dúvidas. Do mais, tenha uma excelente semana, né, um excelente mês de julho. Foco aí nos estudos, se Deus quiser, logo essa pandemia passa. E, precisando, eu estou à disposição, tá? Então, tchau, tchau. Até logo.